E aí fi, beleza? Começa agora mais um vídeo pesadão aqui no meu canal Hoje eu tô trazendo um vídeo de ranqueada Eu na ranqueada pra vocês verem minha jogabilidade, o tanto que eu tô capa Já tô caindo aqui na Brasília porque eu quero fazer kill, mano E eu caio só eu e mais um cara aqui sozinho Hum, na Brasília, não, calma, é um cara aqui, véi Corre, brigada! Dois caras Eu vou cair! Não, tá caindo aqui ainda, né, calma, meu parceiro Oh, oh Cabelo na chama, mano, tô no azar com a chama, quer ver? Ai, graças a Deus Bom, achei um 12B, eu sou meio vida louca, não vai subir com tudo já Ele tá embaixo ou tá em cima, esse cara? Olha, vai vir, vai tomar nada na boca, ó Eu me vi Acertou, miserável Parceiro, calma Você tem que ficar meio calmo Tem que ser calculista, meu parceiro Tem que ser calculista Mas nem minha cabeça Eu sou melhor Ó, mano, pelo que eu vi no drone ali Tem um cara aqui embaixo E mais um cara ali na ponta Mas tem mais um cara nessa Brasília também Eu tenho que tomar cuidado por causa disso, hein? E ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não É o meu primeiro vídeo ranqueada, véi? Tipo assim, vídeo completo, sozinho, assim? Não sei Eu acho que é, mano Ó, então já conta com o seu like aí Se inscreve no canal aí E me segue lá no Instagram, hein? Mano, você tem que me seguir lá no Instagram, véi? Porque Tem a dor de um pobre coitado desse vampiro Parece um dinossário Agora eu vou parar pra onde Mano, como eu tinha visto ali Tinha um cara ali embaixo Aqui o cara já sumiu O que estava aqui Meu Deus Aqui, aqui, aqui Pega, pega Eu ia pegar Mentira, aqui onde você fez isso Sem dizer, minha jogabilidade O tanto que eu tô capa Morreu Ah, mano Minha cara tá lisinha também Nem subiu o capa Deixa eu tirar esse cara aqui Mais um na frente Carmo que você tinha Cuidou o cara que matou ele Tá na onde? Poxa, cadê esse cara que matou ele? Ai, tem um cara aqui, ó Sai daqui, seu demônio Nossa, o meu lá cai muito ruim Com o mito na minha mão, véi Realmente Opa Ai, dungeon, 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 dungeon Mano, tem um azar com o dungeon Você tá ligado, véi Toda vez que eu tô em dungeon Eu caio Esse aqui já foi empurrado Mas tem mais um ali pra cima, mano Tem que ficar meio esperto Certamente que sim Deixa eu entrar nesse drone aqui Pra ver se tem cara aqui Ai, morri Já era aqui, já era pra você, meu parceiro Já era aqui Pode morrer, pode morrer Você morreu já Calma só Vou ter que puxar um trem aqui, véi Pra você matar ele Ai, meu Deus do céu Tô com medo, véi Ó o cara ali Mano, agora eu tenho um cara em cima de mim Vou te matar, mano Eu vou te matar Esse cara tá querendo que eu ponha a cara pra ele Eu vou pôr a cara não, meu filho Nós subimos em cima Nós dois juntos Aí em cima Nós troca O cara acha que eu não vi ele subir não Quer ver? Ó lá, ele lá Eu te vi, meu parceiro Você tá querendo pegar a costa minha? Ah, você não sabe não Ô, merda, viu? Esse cara achou que eu ia pegar eu ali Ai, cara, que isso? Ai, eu morri Mano, é pior que a TGM-14 Então vai Vamos puxar a Baird aqui, ó E aí? Já morreu? Ó, vou de bocão pra você, ó Vai, vai, Matheus Agora ele vai sair do gelo Nossa, mano Quase que eu morri ainda, véi Eu pensei que ele ia pro outro lado Eu ia ver pelo esse lado aqui Meu Deus do céu Meu Deus do outro já ia morrer aqui Vou usar o anelador aqui rapidão Tá ligado? Tem aquele naipe E aí, Pet? Beleza, mano? Vai, teu maluco E agora, hein? Dezessete, viro, quatro abates Tá uma procura de mais cara aí, mano Porque o bagulho hoje tá louco Tá louco Ajuda o maluco que tá doente E vocês, mano? Como é que vocês estão? Vocês jogam ranqueada? Solo? Me conta aí Ah, vamos nessa O cara ali, já Não conhece os três famosos Não Não, véi Ó o pezinho dele ali, ó Destransforma, destransforma Que eu matei Destransforma que eu te mato E morreu Ai Mas que porra é essa? Oh, parece que o Free Fire não gosta de mim, véi As coisas acontecem comigo, véi Foga aí no trabalho, já Vai tomar sua go Matou o cara Ah, não, mano Eu perdi uma Q De brincadeira mesmo O cara tá tomando ali, mano Ah, meu filho Vou pegar o Seikosta Aí põe gelo ali, mano Tem um cara ali em cima do morro, véi Tem que tomar cuidado Enquanto isso Esse cara aqui tá fudido Ai, caralho Ah, meteu Ah, mano Eu fui prestar atenção lá direita Que o cara passou correndo ali 200 por hora E aí, Akino O que você faz, meu parceiro? Não vai pra cima Vai brincar agora dali O gás tá fechando Vai empurrar a cara pra cá Então ele pega a poção Tenta matar os caras que vão descer aqui Ou não vai pegar a safe Ou não é rush naquele cara Porque aquele cara vai pegar a poção aqui na frente E depois não chega lá Não entendi, foi nada Ó, o cara ali já pegou a poção, mano Falei, véi Eu falei Eu vou poder trocar com ele, não Senão eu vou acabar morrendo Ele é mais cagão ainda Eu tô com medo de te tomar um tiro Eu vou, eu vou Tô com medo de te levar um tiro Ah, bagaceira Tão de gelo ali na frente Só que não, eu vou pegar umas portas Eu vou ter que roxando esse cara, mano O gás tá me empurrando pra lá Vou chegar de supetão assim, ó Sem ele ver Daquele naipe Cadê ele? Vamo lá, vamo lá, Akino Mata minha kill, não Ó, cara lá Ah, papi Mãe, quem tá vendo aquela guarita lá ganhou o jogo Que tem brincade... Brincadeira, viu, véi O cara que tá vendo aquela guarita aí ganhou o jogo Como é que eu vou subir aqui agora com dois gelos? Um dia, quem sabe Meu Deus, segura, segura Ah lá, mano, brincadeira, viu Passar um susto nele Eu morri, tem certeza que eu morri, véi Já era, não vai ter como eu sair daqui vivo, mano Ai, calma Só se eu puxar um aberto aqui, ó Vai, a moto, a moto, a moto A moto, vai, vai, vai Ai, ah, não, ai não tem como mesmo, não Vai, tô mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau